Na propaganda que foi distribuída anunciando esta sessão, se dá um mini currículo do doutor Gervas, e eu não vou repetir, eu só vou dizer como nos conhecemos. Brasília, celebração de 30 anos de Alma-Ata, veio o doutor Hafner Mahler, que era diretor da OMS, quando se celebrou Alma-Ata, e foram convidados três expositores. Um, pelo Brasil, pelos sanitaristas brasileiros, doutor Odorico, que hoje é secretário do Ministério da Saúde. Uma africana e um europeu, um salubrista, um sanitarista europeu, médico geral, o doutor João Gervas. Foi quando nós o conhecemos, a fala dele foi tão interessante que o convidamos para fazer um debate na Revista Brasileira de Epidemiologia. Para o pessoal da pós-graduação, eu dei até as referências ali, durou um ano, um ano, mais ou menos, o debate sobre o médico geral como gatekeeper, como porteiro, filtro do sistema de saúde. Enfim, como o doutor Gervas é um polêmico, polemista, um polêmico-polemista, nós o indicamos para a mesa, no Congresso, que vai discutir a pandemia de H1N1. porque convidamos três pessoas que, de alguma maneira, tiveram algum tipo de relacionamento cordial ou inamistoso com os respectivos ministros. Art Ringgold era o assessor do presidente dos Estados Unidos na época e deu um pronunciamento favorável. O nosso ministro, era o temporão, se justificou pela compra dos medicamentos. Então vem o Gervas Barbosa, que é o atual secretário de Vigilância em Saúde. E o doutor Gervas teve um entreveiro com a ministra de Saúde da Espanha por questionar isso. Portanto, já estou antecipando. A mesa de que ele vai participar, no Congresso, certamente será polêmica. Sem mais demoras, hoje é 11 de 11 de 11. Para alguns, 11 de 11 de 11, para o bem e para o mal, tem algum significado. Para a minha geração, 11 de novembro é o contra-golpe do general Lotte. Hoje, em 11 de novembro de 55 a 51 anos, o presidente Juscelino Kubitschek tinha sido eleito com João Goulart, que era um líder digitulista na vice. E Carlos Lacerda e outros direitistas prepararam um golpe contra as instituições para impedir que o presidente Juscelino, que foi quem construiu Brasília, tomasse posse. No dia 11 de novembro de madrugada, o general Henrique Duflis Teixeira Lotte, que depois foi nosso candidato derrotado à presidência da República, deu um contra-golpe. Portanto, para a minha geração, 11 de novembro, os golpistas se colocaram num torpedeiro chamado do Tamandaré e um bombardear o Rio de Janeiro. E aí o exército do forte de Copacabana atirou no... Foi aí que veio para Santos porque o Eugênio Quadros, que era governador do estado, estava com os golpistas. Bom, para nós é uma data e uma data para celebrar por a presença de Juan Gervas entre nós. Pronto, estúdio. Muito obrigada. Temos tempo até as 11h ou até que hora? 12h. Bom dia. Hablo em espanol. Creo que é preferível espanol que inglês. Entendo perfectamente o português. Nesta primeira visita a Brasil foi em 1984. Algunos de vocês não haviam nascido. E desde então, temos tido um contato continuado com o Brasil. Esta manhã, minha esposa e eu nos levantamos às 6h da manhã, porque somos um pouco europeos, españoles e europeos. E às 7h da manhã desayunamos para às 8h da manhã, muito obediente, os dois juntos, esperar na porta do hotel a chegada do carro. Parece que não chegou e por causa maior, porque o motorista está no hospital. Ante isso, não podemos dizer nada, mas pedimos excusas por começar com tanto retraso. Nesta intenção era recorrer os 10.000 quilômetros de distância entre Madrid e São Paulo para estar aqui, em ponto. E não o temos conseguido. Segunda questão que é importante, tanto minha esposa, Mercedes, como eu, somos médicos clínicos, com 40 anos de experiência de atender a pacientes, em medicina general, em atenção primária, em medicina de família. Mas desde que começamos, nos perguntábamos se o que fazíamos era o melhor que se podia fazer. Assim que uma constante em nossa vida foi, profissionalmente e também em lo personal, se o que fazíamos era o melhor que podíamos fazer, se havia formas melhores de fazer. E por isso sempre nos é interessado a epidemiologia, a saúde pública, a saúde colectiva. Sempre nos é interessado a medicina basada em provas, incluso antes de que existisse. A terceira coisa é que, ao passar consulta, ter a experiência clínica, ter a experiência de investigação e docente em saúde pública, somos de os poucos profissionais no mundo que podemos falar com autoridade, com conhecimento, com economistas da saúde, com políticos da saúde, com gerentes da saúde, com epidemiólogos, com salubristas, com preventivistas, com clínicos. De maneira que, quando assistimos a actos multidisciplinares, somos de os poucos que temos, ao menos em Europa, o respeito dos distintos profissionais que se dedican a saúde. E já para terminar a introdução, antes de fazer o trabalho que fizemos no Brasil, de evaluar na práctica a atenção primária brasileña, o havíamos feito na España, na Andorra, que é um país muito pequeno, que está entre España e França, que é um valle que logrou manter a sua independência, em Bulgaria, que é um país pobre, é comunista, e em Georgia, que ainda é mais pobre e está mais amenazado debaixo de Rusia, em cima da Azerbaiján, de Turquía, de maneira que temos experiência práctica. E temos recorrido o mundo e visitado centros de saúde e consultorios na Austrália, na Japón, na Suíça, na Suécia. A invitación para fazer o trabalho a fez a Sociedade Brasileña de Medicina de Família e Comunitária. Em um trabalho que fizemos Mercedes e eu sobre a atenção primária nos melhores países do mundo, em todos os países do mundo em que havia uma atenção primária forte, havia uma sociedade de medicina de família forte. Intento ser desapasionado, mas sou muito apasionado por ser latino, muito apasionado por o sufrimimento dos pacientes. não corporativo. Sem embargo, são os médicos os que têm o poder social. Nos goste ou não nos goste. E a muitos salubristas, preventivistas, não gostam que os médicos clínicos tenham o poder social. Mas o têm. Não o têm as enfermeras, não o têm os salubristas, o têm os médicos clínicos. é no mundo inteiro. E tem uma parte de lógica. Quem opera a minha filha de apendicitis e evita uma morte, é o médico. Sabemos que dentro de uma estrutura, dentro de um equipe, mas a pessoa que representa esse equipe também para o malo, também para juícios, também para ir à cárcel, também para indemnizaciones, é o médico. Nós somos dos que reclamamos e temos o trabalho em equipe funcional. Mas temos que reconhecerlo. A Sociedade de Medicina de Família nos invitou a evaluar a estratégia de saúde de família de Brasil. Presentamos um projeto e a Sociedade de Medicina de Família conseguiu financiamento do Estado Federal, que pagou os gastos. E durante dois meses e dois dias recorrimos Brasil. E quando digo que recorrimos Brasil é que fizemos 23.000 quilômetros dentro de Brasil. Para os que não o sepan, 20.000 quilômetros é a volta à Terra no Equador. Ou seja, que dimos mais de uma volta à Terra no Brasil. Recorrimos 32 estados, 32 cidades e 17 estados. Se empezamos por o sur, estuvimos em Porto Alegre, Florianápolis, Curitiba, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Vitoria, Goiana, Manaus, Belém, Recife, Aracayú, Joapessoa, Salvador, Natal, Belém, Más ciudades que a maioria de los brasileños conocen. E dentro de las ciudades más pueblos. E ademais, éramos dois e cada dia visitábamos dois centros de saúde, dois unidades básicas de saúde. Desde as sete de la mañana até as quatro de la tarde. Quando começa a visita, Buenos dias, todos está bem, tudo está organizado, mas às quatro de la tarde há passado de todo. De todo é de todo. Em um dos centros de saúde, nós prometemos não dizer o malo com nomes e dizer o bom com nomes. E no nosso informe constam nomes e sobrenomes dos lugares nos que vimos coisas moi boas, excepcionales e não constam os nomes das cidades das pessoas onde vimos coisas horribles. Mas acontece de todo. Así que, por exemplo, em um centro de saúde, em uma unidade básica de saúde de família que estávamos visitando, onde estava bem organizado, de pronto, blum, em um no pasillo aparece um homem meio somado que finalmente termina em uma caminha porque se cai. É um conductor de caminhão, um motorista de caminhão que há parado delante da unidade básica porque se estava morrendo. Há baixado difícilmente da cabina do caminhão. Há entrado e tem que atenderlo porque é uma urgência. Finalmente, parece que era por exceso de anfetaminas. Tenia uma intoxicación por anfetaminas para conduzir mais horas. Com uma sospecha de infarto de miocardio por rotura da aorta, das coronarias. Nenhum problema. Samu vem em cinco minutos. O extranjero com um reloco. Cinco minutos, brasileiros. Tardou treinta minutos. Treinta minutos. Não havia electrocardiógrafo para fazer electrocardiograma. Não havia morfina para o dolor brutal. Há oxígeno, se acabou aos cinco minutos. Se entende o que é? Este exercício o temos feito também em Espanha e em outros países e é exatamente igual. Não avergonzamos aos brasileiros por falar dessas coisas porque suceden. O que não podemos é negá-las. Há uma teoría e há uma práctica. Os gringos, os norte-americanos, no informe da National Academy of Medicine, dizem que o que separa a teoría de a práctica, o que separa a medicina é um abismo. Se entende o que é abismo? Não é uma brecha, não é um ódio, é um abismo entre o que fazemos e o que poderíamos fazer. Por isso, o nosso projeto tinha e tem, porque não termina até fevereiro, uma pergunta muito importante e é os comos. A nós não nos importa muito o que. O que tem que fazer. A estratégia de saúde de família dizem muito bem. Os documentos de saúde colectiva são perfectos. Demasiado perfectos. Nos interessam os comos. Como se faz bem. Como se faz melhor. Como. primeiro hallazgo general. As discussões dentro do sistema sanitario brasileiro são geralmente quem não como. Quem o faz? Eu não porque ato médico dizem que não. Eu não porque sou enfermira e e o consejo de enfermeria eu não porque sou ACS eu não porque sou técnico eu não porque eu sou do NAPS e eu sou apoio matrizamento as perguntas muitas vezes são quem não como e é esencial que cambien a como como o hacemos melhor. Segunda questão general o texto o tenéis por escrito e português porque muita gente é muito duro ler en español nós desquepamos de isso acabamos de fazer um seminário um seminário em España em octubre sobre inovación em atenção primária e habido quatro idiomas español inglês francês e português sem tradução quando alguém me quer entender me entende em español inglês francês e português não estamos falando de chino ou de ruso estamos falando de idiomas muito vulgares comuns milhões de pessoas são capazes de falar português milhões espanhol milhões inglês milhões francês primeira questão os debates têm que cambiar a como e não a que é nem a quem o fundamental é temos o que temos como hacemos para saltar o abismo segunda questão o sistema não é médico centrado como se nos ha dito muitas vezes é profesional centrado não é médico centrado o sistema sanitario brasileiro como a maioria de os sistemas é profesional centrado tem que cambiar a ser paciente familia centrado é um cambio dois ejemplos brasileiros de não estar centrado no paciente uno é morir o domingo a as nove de la mañana era un caso práctico que poníamos eu sou padre e sou abuelo e quando muera querré morirme un domingo a as nove dez de la mañana é uma hora moi conveniente meus filhos poderão estar comigo mis nueras também mis nietos não tendrão escola e eu quero morir o domingo entre nove e dez de la mañana o problema é quem faz o certificado de óbito na realidade não me expliquem que há um serviço de vigilancia de óbito não tem que falar com a gente por exemplo em as favelas quem arregla o certificado de óbito em as favelas são os traficantes de drogas que nadie sabe de onde sacan un médico e certificado e não têm problemas em outros lugares em os que há problemas os pacientes chegam a transportar o corpo do morto no carro de um vecino e chegar ao hospital e dizer se acaba de morir é um problema internacional não é um problema brasileiro mas tem que arreglar o sistema tem que estar centrado ao redor do paciente porque não é só morir e certificar certificado de óbito é receber os cuidados necessários domingo antes de morir onde está o médico de ese paciente onde está a enfermera onde está o agente comunitário onde está o técnico de saúde um domingo por contraste en esta segunda cuestión de la que estou falando de centrarse no paciente visitamos en la visita a Brasil visitamos incluso funerarias funerarias porque era tan complicado entender as coisas que visitamos funerarias buenos dias buenos dias me quero morir el domingo a las 9 de la mañana que servicios me ofrece usted e quanto cuestan moi interesante porque la funeraria tiene localizado a variadores variadores a los que pode chamar el domingo para resolver el problema e isto solamente lo explica a funeraria pero tamén visitamos casi casi conocéis casi casi la caja del banco do Brasil casi 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 no tiene resuelto el problema de morir el domingo a las 9 pero lo subcontrata hay un servicio contratado por casi no es el médico de familia aunque tiene médico de familia que asegura ese servicio eso es un poco lo que está proponiendo ahora Brasilia respecto a domicilios un programa vertical nuevo distinto para resolver un problema tercera cuestión nuestra en Brasil no se pueden resolver todos los problemas verticalmente porque los problemas crecen como los enanos en el circo que decimos en España no puede haber un programa vertical para hanseniasis un programa vertical para tuberculosis un programa vertical para embarazo normal un programa vertical para embarazo normal un programa vertical para morir en casa un programa vertical para insuficiencia cardíaca un programa vertical es una locura que fue buena hace 25 años cuando tuberculosis era un problema brutal no tiene sentido en el momento actual cada vez que establecemos un programa nuevo vertical como el del visita domicilio ahora debilitamos la atención primaria la alternativa privada como demostró Casí y otros planes de salud que visitamos no es muy buena cuarta cuestión el sistema público en Brasil tiene oportunidad de competir con lo privado porque lo privado que ofrece hoy es muy malo ¿hay alguien de privado aquí? lo privado no es muy bueno lo privado brasileño ofrece mucha cantidad mucho TAC mucho mucho pero poca calidad cinco TAC cinco tomografías cinco cinco tomografías que ofrecen cuerpo entero lo privado equivalen a la radiación de la bomba atómica en Hiroshima luego ofrecer tomografías en privado en exceso es muy peligroso para la salud lo público tiene posibilidades de competir cuarta cosa quinta cosa quinta cuestión importante hay un déficit curativo y un exceso preventivo eso empieza a ser un problema en todos los países del mundo de hecho el artículo lo publicamos en el Lancet la revista inglesa internacional porque es un problema general del mundo mientras que hay un abismo entre lo que hacemos y podemos hacer por ejemplo muchos pacientes con insuficiencia cardíaca aquí en Brasil terminan en el hospital tenemos datos que demuestran que es una ingreso sanitariamente evitable por la atención primaria y no se evita porque los tratamientos son incorrectos como en el resto del mundo y tenemos un exceso preventivo por ejemplo en Brasil nos hemos quedado asombrados del sobreuso de la vacuna contra la rabia rabia es absurdo como hemos visto vacunar en Brasil contra la rabia sin necesidad por supuesto hay un exceso de vacunación contra el tétanos la vacuna antitetánica sabemos hace 25 años 25 años que es absolutamente eficaz las vacunas en niño adolescente 5 6 dosis y la siguiente dosis a los 65 años todas las demás dosis sobran hay un déficit curativo hay un exceso preventivo sin fundamento científico por ejemplo la labor de los técnicos de enfermería que llaman triaje triaje a todo el mundo todas las veces que va le toman la tensión le pesan y lo miden todas las veces da igual que yo haya ido hace 5 años que haya ido 5 días lo vuelven a hacer pero ¿cuál es el fundamento científico? ninguno el déficit curativo se nota mucho en la dotación de los centros de salud de las unidades básicas de atención primaria no hay defibrilador no hay electrocardiógrafo no hay espirómetro no hay ecógrafo no hay morfina no hay parasuturas no hay para atender un parto no hay para intervención de cirugía menor no hay dopamina no hay glucagón no hay anestésico colirio local no hay oftal oftalmoscopio oftalmoscopio no hay y cuando preguntamos estas cuestiones nos dicen no es que no atendemos a las urgencias no atendemos a las demandas sexto problema alguien tiene que resolver esas cuestiones y esa es la proliferación de las UPAs con un nombre o con otro unidades de pronto atendimiento porque proliferan desacreditando a la atención primaria porque alguien tiene que resolverlo no es una cuestión de dinero Brasil no es pobre Brasil es muy rico es una potencia económica es una cuestión conceptual por ejemplo hemos visitado centros de salud que tienen electrocardiógrafo ¿de acuerdo? pueden hacer electrocardiogramas pero en un programa de telemedicina o telesaude que manda el electrocardiograma por internet a una clínica universitaria donde al cabo de media hora un experto dice lo que tiene el paciente pero el paciente puede esperar media hora con un infarto de miocardio literal la interpretación de un electrocardiograma es automática por el propio aparato o por una enfermera un poco especializada o por un médico en el momento hemos visitado centros de salud que si tienen ecógrafo pero lo hace la ecografía una persona experta los días que viene y está terciarizado pero ¿por qué? si la ecografía la maneja perfectamente el médico general la enfermera y si hay alguna duda para eso está el experto cuestión a añadir aparte no tiene claro el sistema sanitario en muchos países tampoco que todos los especialistas tienen que estar en segunda línea tienen que desaparecer pero por la salud de la población el acceso directo al químico general al internista al ginecólogo al pediatra tiene que desaparecer tiene que ser el primero el equipo el médico de familia la enfermera el técnico y filtrar en los lugares en los que el médico general el médico de familia es filtro la atención primaria es fuerte y la salud de la población es mejor y el coste es menor donde hay muchos especialistas accesibles hay más mortalidad los especialistas son muy buenos pero muy peligrosos nosotros si decimos un especialista es una especie de cíclope cíclope en Ulises que tiene un solo ojo pero muchos ya no tienen un ojo tienen una lente algunos un microscopio óptico y otros un microscopio electrónico si le ponemos debajo el paciente al que tienen que ver en la situación que tienen que verla es muy bueno pero en cuanto la imagen cambie un poco se comprende es muy peligrosa su decisión el equipo el médico de familia la atención primaria tiene que poner delante del especialista necesario el problema necesario sino actuando cada uno por su cuenta son muy peligrosos de la imagen